Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a sua leitura, o seu horóscopo para o ano de 2020. Hoje, trazendo aqui para vocês a leitura das cartas do tarot, das runas e da seromancia para vocês, trazendo aqui os conselhos, avisos e previsões para o ano de 2020. Gostaria de agradecer imensamente a cada um de vocês que esteve presente aqui nesse ano de 2019 e quero pedir de coração que ano de 2020 estejamos todos unidos aqui em cada vídeo, em cada previsão, em cada vídeo que a gente publicar nesse canal. Esse ano de 2019 foi um ano muito especial para todos nós. Sei que, no geral, foi um ano bem difícil, mas não perdemos a fé. E vamos, assim, com sentimentos de fé, alegria e esperança para o ano de 2020. Então, meu muito obrigado, gratidão, gratidão, gratidão por ter vocês aqui conosco. E vamos, então, para a sua leitura do seu signo. Então, vamos lá, né? Signo de câncer. Vamos ver aqui para vocês o signo de câncer. Vamos começar aqui com a parte, a leitura geral. Vamos já falar aí sobre dinheiro, trabalho, negócios, a parte material. Vamos também falar sobre o amor. E teremos também as runas e a ceromancia, tá bom? Para que possa ser o complemento das tiragens das cartas aí para vocês do signo de câncer. Bom, vamos aqui embaralhando aqui as cartas e vamos já começar aqui com a leitura geral. O que nós temos aqui no geral para esse ano de 2020 para vocês do signo de câncer. Vamos lá, só finalizando aqui, embaralhando e vamos colocar aqui as cartas. Você do signo de câncer. No geral, será um ano que vai trazer para você muitos ciclos viciosos, muitas finalizações de ciclos viciosos, tá? De alguma forma, você vai passar por um período inicialmente, um ano, né? Onde alguns encerramentos podem acontecer. Encerramentos esses que não serão tão favoráveis, tão fáceis. Há uma necessidade de mudar, talvez mudar de lugar, de casa, de emprego. Então, haverão coisas aí nesse ano, principalmente no início do ano de 2020, que de alguma forma não serão coisas do seu interesse, né? Da sua vontade. Sabe aquele ditado popular? Quando se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Então, será mais ou menos assim para você nesse ano de 2020. Algumas oportunidades, alguns ciclos, algumas questões estarão se finalizando. Pode ser que sejam, muitas delas sejam coisas positivas, né? Finalizações negativas para que se abram oportunidades positivas na vida de vocês, tá? Mas, no geral, será mudanças, mudanças de carreira, mudanças de emprego, mudanças de oportunidade, tá? Mas não se desanime, por quê? Porque essas mudanças, essas finalizações, elas trazem outras oportunidades. Não é que você vá sofrer, né? Pelo resto do ano, por conta desses ciclos, dessas questões que estarão se finalizando no início do ano, tá? É preciso você sempre observar, estar atento, estar diante das dificuldades, dos problemas, das mudanças repentinas que podem acontecer aí na sua vida. Estar sempre atento, observando, tá? É muito importante isso. Creia, tá? Tenha bastante fé. Mesmo que muitas coisas você não entenda naquele momento que você está passando por uma determinada situação. Mesmo que você não consiga entender a um primeiro momento, tá? Mas creia. Creia, tá? As cartas me falam aqui que o meio do ano chega pra vocês, o meio do ano de 2020 chega. Com uma energia de trabalho, de muito trabalho, tá? Tanto trabalho que muitas das vezes vocês vão se sentir cansados, desmotivados, não sei. Mas, no geral, cansados, tá? De trabalhar, de se entregar ao trabalho, de fazer, né? Algo. Então, isso pode acontecer sim, tá? O importante é que com esse esforço, com esse trabalho, com esse cansaço, novas oportunidades continuarão surgindo. Mudanças positivas continuarão surgindo, tá? Meio que, mesmo que você enfrente dificuldades, problemas, tá? É, muitas vezes você tente se equilibrar de alguma forma, tanto fisicamente, como mentalmente, como a parte material, tá? Mas eu vejo que é um ano que tende a decorrer sempre para a vitória, sempre para o seu objetivo, para a conclusão do seu objetivo. E você consegue, tá? Tudo que você tentar com muita força, com muito ânimo, você consegue, tá? Mas sempre valorizando, sempre observando, sempre colocando, se colocando em primeiro lugar, tá? Sempre se colocando em primeiro lugar e sempre valorizando quem está, de fato, ao teu lado. Essa é uma, é a parte geral, né? Vamos ver aqui, através das runas, né? O que que as runas tem para falar para a gente, em complemento, as cartas aqui para vocês do signo de câncer. Vamos lá. Bom, vejo aqui alguns momentos de dúvidas, né? Dificuldades aí em entender certos processos que podem acontecer na vida de vocês, tá? Mas é assim, mesmo com essas dúvidas, mesmo com essas questões, tenha fé, né? Assim como eu tinha mencionado ali há pouco, tenha fé, tá? Por mais que você não veja no presente momento, ou no momento, né? No início do ano de 2020, que as coisas serão que as finalizações, que as modificações que podem acontecer sejam benéficas. Mas acredite, as coisas tendem a acontecer, tendem a se firmar, tendem a dar certo muita coisa aí na sua vida, tá bom? Você consegue atingir seus objetivos, suas lutas e, principalmente, procure sempre pessoas, parcerias, pessoas que possam te ajudar, tá? Não é um ano de ficar sozinho, não é um ano de fazer as coisas sozinhos. Pelo contrário, busque energia, busque força, mas também busque parcerias, apoio, tá? Seja nas relações, seja no trabalho, seja em várias situações da tua vida, tá bom? Momentos difíceis você pode passar, sim, tá? Todos nós passamos por momentos difíceis, né? Dificuldade, mas saiba que você terá um ano inteiro pra você prosperar, pra você mudar. Mesmo que tenhamos dificuldades, problemas, mas não será momento, não será ano de se sentir pra baixo, de se sentir desmotivado, desmotivada, faça por você o que ninguém faria por você. Esteja aí disposto a arriscar, a se doar, né, pro seu trabalho, arriscar algumas questões pra que as coisas possam fluir, tá bom? Pra que as coisas possam dar certo. Então, se for necessário trocar de emprego, de trabalho, de profissão, tá? Vejo bem favorável, vejo oportunidades, ok? Então, gente, vamos agora aqui para a leitura. Vamos aqui agora para a leitura aqui das cartas, direcionando para a parte material, dinheiro, trabalho, negócio. Essa foi a parte geral, né? Onde a gente viu aqui mais um geralzão aqui. Vamos pegar agora a parte material, dinheiro, trabalho, negócio. Já já a gente fala sobre os relacionamentos, tá? Só embaralhando aqui as cartas. Queria lembrar pra você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comente, compartilhe, tá? Esse canal aqui é feito especialmente pra você. Com muito carinho, com muito amor. O pai já caiu aqui uma cartinha. Com muito carinho, muito amor, né? Então, vamos... Pensamentos positivos aí. Que esse ano de 2020 será um ano excelente pra vocês do signo de câncer. Vamos lá. As cartas começam a cair. E a gente vai posicionando, né? Vamos lá. Parte material. Dinheiro, trabalho, negócios. Bom, a parte material vem falando aqui pra gente que esse ano de 2020, na parte material pra vocês do signo de câncer, será um ano de, vamos dizer, aprendizado, né? Aprender, aprender algo novo, tá? Tentar oportunidades novas, mas sempre estudando, sempre aprendendo, sempre observando, tá? Aquelas pessoas que já tem mais conhecimento, que já tem mais noção da área, né? Do trabalho, da função. Então, é um ano onde você terá que aprender, de alguma forma, observar, estar atento ao aprendizado, tá? Será necessário pra muitos de vocês, foco, dedicação no trabalho, seja em uma empresa, seja um trabalho por conta própria, tá? Então, é necessário muito observar, aprender, pôr em prática, pôr em prática, sim, tá bom? Pra que você possa, de alguma forma, gerar oportunidades, melhorar sua condição, melhorar sua condição financeira, tá bom? Todo esse esforço, essa dedicação, tende a trazer até você resultados positivos, tá? Mesmo que você ainda esteja, de alguma forma, um pouco triste com algumas mudanças que podem acontecer aí, desanimado, desanimada, tá? Você tende a receber, né? Respostas positivas de muita coisa, principalmente na parte material, dinheiro, trabalho, negócios, tá? Então, esse ano de 2020 será um ano bem importante pra você. Observe, estude, se for necessário, volte a estudar, você que não tá mais estudando, tá bom? Vejo muitos casais, muitas pessoas obtendo êxito, tá? Obtendo êxito, as coisas dando certo, tá? O progresso, as questões aí materiais fluindo, as coisas acontecendo, Principalmente casais, de alguma forma, trabalhando em conjunto, tá? Muito importante, tá? Vejo realizações, realizações, vocês, de alguma forma, se realizando profissionalmente, Mesmo que você tenha passado por um período de dor, de sofrimento, haverá um resgate, né? Alguém, de alguma forma, alguém, ou até mesmo você, vai se resgatar de uma situação de tristeza, de desânimo, De achar que não dá mais certo, você não consegue, tá bom? Esquece isso, foca, foca no teu aprendizado, no teu melhoramento, tá? Essas questões, essas finalizações aí de ciclo que acontecem, sempre geram tristezas, né? Sempre geram certas questões um pouco delicadas, mas saiba que você vai prosperar, você tende a prosperar esse ano, Principalmente se você tiver alguém trabalhando em conjunto com você, Então as coisas tendem a fluir, a se encaminhar, tá bom? Esse ano de 2020, pra vocês que estão, de alguma forma, pendentes, em débito, tá? Organizem-se, vocês vão conseguir sim, com essas melhorias que chegam, com essas concretizações que chegam, Vocês conseguem quitar algumas dívidas, principalmente pessoas que devem parentes, Pessoas que, de alguma forma, tem algum parente, algum amigo, alguém próximo que confiou, né? Ou que emprestou algum dinheiro, tá? Eu vejo muitos de vocês conseguindo sim, esse ano. Ainda não conseguiu, tem tentado, tem batalhado, mas ainda não conseguiu, de alguma forma, quitar. Esse ano de 2020, vocês vão conseguir quitar, finalizar aí, essas dívidas, tá bom? Será aí um momento onde algumas questões podem atrapalhar você empreender, tá? Você tá, muitos de vocês vão estar, muitos de vocês vão estar nessa expectativa de empreender, De fazer algo diferente, né? De começar um negócio próprio. Algumas coisas tendem a querer atrapalhar você. Não olhe, não observe, não dê ouvidos. Faça o que o seu coração manda, tá? Faça o que o seu coração manda. Quer começar um negócio próprio, vá à luta. Quer uma oportunidade nova em um outro lugar, em uma outra empresa, Quer mudar de emprego, quer mudar de trabalho? Faça o que o seu coração manda. Muita gente vai te chamar de louco, muita gente vai, de alguma forma, não querer te apoiar, Mas faça, tá? Você só saberá tentando. E eu digo mais pra vocês. É positivo. Tudo que vocês desejarem, que vocês quiserem, com muita fé, E além disso, com muita observação, com aprendizado, com uma dedicação especial, Vocês conseguem, tá bom? Então, vamos lá para a parte amorosa. Vamos ver aqui o que as cartas e a seromancia tem pra falar pra vocês. Antes de mais nada, vamos ver aqui quais são os signos. Vamos embaralhar aqui as cartinhas. Vamos ver quais são os signos que tem uma maior compatibilidade com vocês, Nesse ano de 2020. Vamos ver aqui, só embaralhando aqui as cartinhas. E ver qual é a compatibilidade. Quais são os signos que tem compatibilidade aí com vocês, Seus queridos, minhas queridas. Vamos lá. Peixes, leão e sagitário, tá? Então, compatibilidade com vocês aí do signo de câncer será peixes, leão e sagitário, tá bom? Então, fica de olho aí nesses signos, pois eles podem representar, né? Uma afinidade com vocês nesse ano de 2020. Vamos lá. Vamos embaralhar aqui as cartas e ver aqui quais são os avisos, conselhos e previsões aí pra vocês no amor pra o ano de 2020. Você que está chegando no nosso canal agora, ainda não conhecia nosso canal, aproveita e já se inscreve no nosso canal, deixa seu like, comenta, compartilha, tá? Fica à vontade. Vocês que já estão inscritos no nosso canal, meu muito obrigado, gratidão imensa a cada um de vocês que acompanha nosso canal, que de alguma forma está aqui sempre prestigiando nossos vídeos, dando like, comentando, meu muito obrigado, gratidão. E em 2020 estaremos aqui, continuando aqui com muita força, com muito axé, com muita evidência. Então, vamos lá, vamos com pensamentos positivos, que esse ano de 2020, mesmo com as dificuldades, mesmo com as lutas, tende a ser um ano positivo pra vocês, meus queridos, minhas queridas. Vamos lá. Aqui são apenas conselhos, avisos, previsões, sim, pra somar na vida de vocês, né? A caminhada de vocês. Então, espero, de alguma forma, que essa leitura traga pra você muita, mas muita mesmo, coisas boas, tá bom? Então, vamos lá. O amor. No amor, eu vejo que será um ano também não tão fácil também, tá? A parte material, o geral, tá? Sempre fala pra gente que não vai ser um ano tão fácil, principalmente no começo, principalmente referente a mudanças, a mudanças bruscas, né? A fechamento de ciclos que podem acontecer, tá? Então, momentos de tristeza poderão acontecer, momentos de dificuldade no amor, sim, poderão acontecer, tá? Tristeza, solidão, muitos de vocês que estão aí solteiros, solteiras, se sentirão, principalmente no início do ano, né? Um pouco triste, um pouco desanimados, tá? Mas eu digo o seguinte pra você. Não se desanime. As coisas tendem a fluir, tendem a dar certo nesse ano de 2020. Você tende a encontrar alguém bacana aí na sua vida pra que venha mudar, venha te ajudar, venha somar na tua vida, tá bom? É necessário, muitos de vocês que estão no relacionamento, de alguma forma, se blindar de algumas negatividades que podem chegar até o relacionamento de vocês, tá? Que estejam sempre muito bem firmados no relacionamento, muito bem comprometidos com a relação de vocês. Será um ano onde muitas pessoas estarão grávidas, né? Grávidas, mulheres grávidas. Então, você do signo de câncer, né? Você tem aí uma questão aí que pode acontecer esse ano. Tá na expectativa de engravidar? Sim, esse ano de 2020 pode vir filhos, sim. Nascimento de filhos, gravidez. É um ano muito bom pra você na parte da gravidez, da fertilidade, tá? Do amor pra vocês. Sempre tem ressalvos. A ressalva aqui pra vocês é essa questão, né? Blinde-se firme no seu relacionamento. Esteja atento, atento. Observe sempre as questões que podem acontecer aí. Principalmente aqueles que estão namorando, estão casados, tá? Os solteiros e solteiras estarão felizes a metade do ano em diante. Pois aquela tristeza, aqueles fechamentos, aquelas finalizações. Até mesmo pessoas que estão namorando e passarão aí por uma finalização, um término de namoro no início do ano logo, né? Estarão aí mais no meio do ano felizes, radiantes, tá? Com a chegada de outra pessoa, de alguém na sua vida. Um relacionamento bacana, um relacionamento legal. Um relacionamento que venha pra somar, como eu havia mencionado pra vocês. É um ano de muita atração, muito desejo, muito amor, tá? É um ano onde você traz consigo uma energia de conquista, de conquistar. Então, é um ano bem positivo pra vocês no amor, tá? Tem muita coisa boa aí. Arrisque-se. Você que está casado, você que está namorando, né? Tem alguma coisa aí que, de alguma forma, no relacionamento de vocês, vai estar passando aí por um período de cair na rotina, tá? Muitas coisas aí, muitas questões. Esse ano de 2020, muitos relacionamentos estarão caindo na rotina. Será necessário inovar nos relacionamentos, inovar na relação, tá? Buscar sair, buscar se divertir, buscar formas novas, coisas novas aí pra apimentar de alguma forma, né? E mudar aí algumas questões aí no relacionamento, tá bom? É um ano movimentado, é um ano bom. Com ressalvas, com algumas tristezas, mas fazem parte da vida, né? Isso, gente. Vamos lá. Vamos agora, só em complemento aqui, a nossa leitura da parte amorosa. Vamos ver aqui, então, a leitura da cera Amancia. Vamos ver aqui o que a cera tem aqui pra mostrar pra gente nos relacionamentos. Muito bem. Vamos lá. Temos aqui, vamos ver aqui quais foram as imagens que se formaram na cera da vela. Bom, pra vocês, do signo de câncer, tá? Eu vejo alianças, uniões, né? Alianças e uniões, né? Se fortalecendo, tá? Não deixe que a relação entre num período de desgaste, tá bom? Então, de alguma forma aí, você deve inovar, você deve trazer novidades, né? Como eu havia mencionado ali nas cartas, tá? Então, poderão passar aí por um período de mudanças. Mude, se for necessário, mude, tá? Busque formas aí de estar mais próximo do seu amor, né? Em conjunto, é em uma união, tá? Olha só aqui como aqui a cera ficou, tá? Bem junta, né? Mesmo com alguns problemas, mesmo com algumas dificuldades, vocês não se separam, tá? Vocês que estão num relacionamento, não se separam. Pelo contrário, certos problemas aí que podem vir, podem acontecer, de alguma forma tentar afastar vocês, é um momento de se firmar cada vez mais e mais. Por isso, vem a questão de você precisar blindar o seu relacionamento, precisar se afastar de negatividades que podem chegar até o relacionamento de vocês, tá bom? Tenha fé, tenha força, esperança que tudo vai dar certo, tá bom? Eu vejo que pra muitos de vocês, que nos relacionamentos amorosos, principalmente aqueles que estão começando, haverá muita, muita coisa boa sim, tá? Muito desejo, muita proximidade. Então, é importante também que vocês estejam, principalmente aqueles que estarão começando relacionamentos novos, né? Estejam sempre próximos, tá? Não é querer dizer que vai estar no apego excessivo, tá? Mas estará próximo, de alguma forma, mostrando, demonstrando pra pessoa que você vai se relacionar, que vocês, que você é uma boa pessoa, que vocês têm muita coisa aí pra dar certo, né? Então, esses são os conselhos aí pra vocês aí da Seromancia, pra esse ano de 2020. Seromancia, eu tarô, as runas, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa seu like, comenta, compartilha. E não se esquece também de inscrever nosso canal, tá? Eu desejo a todos vocês um excelente ano 2020. Seja muito abençoado, muita paz, muita saúde, muitas realizações. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais. Tchau. 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 Tchau.